Música 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 Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Next one Yes, yes Don't cry We can't go I know I'm going to be like this Sima la sinuza fighting Olipega 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 Sima la sinuza fighting Olipega Sima la sinuzapresa ��고 Wait I know Cipra, Otumzaarsi . . . . . . O que é isso? O que é isso? A polícia! Amém. 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 Vigilia no mon amém, é suba. Sertão? Amém de risco, não adianta? Não é? tá Holy. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Não. Fique em meio, dance. C'está lato, certo? Não, não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Vamos, vamos, vamos! Começar a buscar seus braços e naar de direção. Na ver regel. Vamos! 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 Vamos,ffff. Vamos! cars schön! Vai subir! Mais cida. Eeeeh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL